Estás bem perto, Senhor, do coração contrito Tu salvas aquele que está de espírito abatido O quebrantado não desprezarás, ó Deus O quebrantado não desprezarás, ó Deus Amigo do oprimido Perdoador do arrependido Consolo e paz do que se sente só Restaurador do coração ferido Escolheste o fraco, humilde, rejeitado Deus que cura o doente, dá forças ao cansado Escolheste o fraco, humilde, rejeitado Ele não mudou Deus não mudou